E vamos dar uma olhadinha agora no calendário, calendário não, é no vacinômetro, saber quantas vacinas já foram distribuídas em todo o país, conferir aqui, olha, doses distribuídas 90.664.475, doses aplicadas 53.648.292. Agora a gente vai para pessoas vacinadas com a primeira dose, 36.377.591 e para fechar a segunda dose, pessoas vacinadas, 17.270.701.